E por falar em Israel Espíndola, gente, ele preparou uma reportagem pra gente falando da semana da adoção, tá? Porque hoje, quinta-feira, dia 25 de maio, é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Um assunto pouco debatido entre os brasileiros, mas importante saber que a adoção é um ato de amor ao aceitar aí uma criança ou um adolescente em sua família. E muitas crianças aqui em Três Lagos estão na fila de espera, aguardando por uma família. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre este assunto. Crianças e adolescentes que não tiveram a oportunidade de crescer junto da família. Neste 25 de maio, é celebrado o Dia Nacional da Adoção. Um ato de amor ao aceitar uma criança ou adolescente na família. Mas o ato de adotar ainda é um tabu entre as famílias. De acordo com dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do Conselho Nacional de Justiça, apenas 61% dos brasileiros cogitam adotar uma criança. Os candidatos a adotantes fazem exigências e demonstram preferências na cor, na idade e no sexo da criança. Como explica Mauro Henrique Soares, secretário do Graata, que é um grupo de apoio à adoção. Em Três Lagoas, o grupo de apoio à adoção Ato de Amor, o Graata, realiza reuniões com as famílias interessadas em adotar justamente para desmistificar, orientar e prestar apoio aos interessados. A família que adota, além de realizar uma ação de amor, está assumindo um compromisso legal, no qual ela se responsabiliza em dar tudo o que uma criança ou um adolescente necessita. Mauro Henrique, que faz parte do Graata, nos relatou que atualmente, em Três Lagoas, 16 crianças aguardam na fila uma família. O secretário do Graata explica como é esse processo de adoção. O que ela não entende muito é qual o perfil das crianças que estão no abrigo. Então, como não tem compatibilidade, nós estamos propondo no grupo de adoção uma reflexão sobre esse perfil, sobre o que é ser pai, sobre o que é escolher um perfil, sobre o que é ter um perfil mais aberto. E a gente tem um filho que a gente almeja, mas você tem que pensar nesse filho que é a realidade, que é o que vai chegar na nossa família. Então, a incompatibilidade está justamente nesse perfil que é muito fechado. Isso tem a ver com a conjuntura do Brasil, uma conjuntura ainda machista, que se prefere meninas, porque meninas, elas dão menos trabalho. Quem é pai sabe que isso não é uma verdade. A cultura da adoção, historicamente, você não revelava quem era o seu filho adotivo. E os pais que adotavam eram majoritariamente brancos, por uma questão de nível social. Então, se adotavam muito crianças brancas. Olha, para adotar uma criança, tem uma série de ações que tem que ser feitas, ações administrativas, que parecem um pouco burocráticas, mas tem caminhos que podem facilitar. Então, o primeiro dele é procurar o Fórum aqui de Tras Lagoas. A equipe técnica do Fórum de Tras Lagoas vai estar presente para mostrar qual é a listagem de documentação que tem que ser juntada para dar entrada nesse processo de adoção. Após procurar o Fórum, o Fórum vai já indicar o nosso grupo, que é o Grupo de Apoio à Adoção, o Graata, que está presente lá no Tribunal do Júri do Fórum de Tras Lagoas todas as terças-feiras, as primeiras terças-feiras de cada mês. A gente organiza reuniões reflexivas. Para adotar esse casal, ou essa família, ou esse interessado, ele precisa, além da documentação, participar de, no mínimo, três reuniões reflexivas do Grupo Graata. Isso é instituído por lei aqui no município, na comarca, e por isso ele tem que participar das três adoções, das três reuniões. Depois ainda tem um curso preparatório, feito em cinco módulos. Nós vamos também dar três desses cinco módulos, o Grupo Graata, e o Tribunal, a equipe técnica lá do Fórum, vai dar mais os dois outros módulos. E a partir daí, tem o processo psicossocial, que também é com a equipe técnica do Fórum, que vai te habilitar para entrar na fila de adoção. Então, a partir do momento que você está habilitado para a fila de adoção, é só aguardar a criança que tem um perfil compatível com o perfil que esse pretendente escolheu no processo adotivo. Cirlei Leão dos Santos Favaro é analista financeiro, casada há seis anos, e ela nos conta que desde a infância tinha o desejo de adotar uma criança. Por problemas de saúde, o filho biológico não pôde vir, mas fez todo o processo e agora aguarda para receber o filho ou a filha adotiva. É questão do perfil, nosso perfil é bem aberto, menino ou menina, ou um casal de irmãos, e não definimos cor, só essa questão da idade mesmo. Então, nosso perfil é bem aberto, nós estamos aí na ansiedade. Não digo que teve nenhuma fase ruim assim. Depois que a gente conheceu as reuniões presenciais, a gente achou bem melhor do que quando era online, muito melhor. E a ansiedade é boa, né? Esse pré-natal que a gente vem fazendo, essa gestação aí sem uma data certa do parto é muito bom. Nesse período a gente tem adaptada a nossa casa, preparada algumas coisas. Vale ressaltar que os filhos adotivos terão os mesmos direitos que qualquer filho biológico. Possui qualquer preconceito contra eles, é proibido. Quem adota cumpre um papel fundamental, pois garante o direito de uma família e de um ambiente saudável e amoroso para uma pessoa que teve essas condições negadas. A Serley explica que é preciso muito amor e paciência no processo de adaptação. Nós sabemos que para manter esse vínculo, para fortalecer com carinho, atenção, respeito à história, respeito ao tempo que essa criança vai ter para que se sinta pertencente à nossa família, ao nosso lar, ao seu quarto. Porque imagina hoje você na idade que tem, eu, Serley, 36 anos, me mandam lá para o Japão para conviver com outra família, numa casa, uma cultura, uma comida, tudo diferente do que eu vivi. Então seria bem difícil a adaptação. Imagina para uma criança, que já vem de traumas, vem às vezes de um lar bem complicado. Então nós temos que respeitar a história, respeitar as marcas. E aos poucos ir tratando essas feridas, até que ela confie, que ela se sinta à vontade, que ela se sinta amada. Para que confie, que entenda que nós vamos ser os pais, vamos ser a nova família, que aquela casa, ele foi amado, ou ela, ele ou ela, foi amado, foi esperado. No Brasil, a justiça determina alguns requisitos para adoção. Entre elas, ter idade mínima de 18 anos, diferença de idade de 16 anos entre o adotante e o adotado, documentos pessoais, certidão de nascimento ou casamento, e participar do curso de preparação psicossocial e jurídica. Em Três Lagoas, a pessoa deve participar das reuniões do Grupo de Apoio à Adoção Ato de Amor, como explica o primeiro secretário, Mauro Henrique. Aqui em Três Lagoas, está instituído por lei que você precisa passar pelo grupo de adoção. Você precisa frequentar, no mínimo, três reuniões, porque essas reuniões é justamente um estudo. E hoje em dia, para ser pai, independente se a sua via é biológica, se a sua via é a adoção, para ser pai e mãe é preciso estudar, é preciso entender a criança que vai chegar, é preciso se entender enquanto pai, enquanto mãe, é preciso também entender quais são os processos do pós-adoção. Um dos grandes problemas da adoção no Brasil é o pós-adoção, porque em alguns momentos não existe compatibilidade entre a família que adotou e a criança que chegou por falta de apoio, por falta de uma rede familiar maior, por falta de apoio do poder público e por falta de estudo dessa família. E vai acontecer o que a gente mais teme na adoção, que é a devolução. A devolução ainda é uma discussão no processo de adoção no Brasil. Nós temos vários casos de crianças que foram para famílias adotivas, depois foram devolvidas e isso é mais um trauma que essa criança vai carregar e prejudicar o futuro processo adotivo.